Olá, hoje é um dia muito importante para a SPDM. Essa é a 12ª creche que nós inauguramos. Nós já temos creches há mais de cinco anos, mais de 1.300 crianças sob os nossos cuidados, com cuidados padrões dessas crianças. Essa creche é especial, porque ela fica aqui do lado da Assembleia Legislativa, do lado do Ibirapuera, do lado do Círculo Militar. Então, essas 150 crianças que vão ser cuidadas por nós aqui da SPDM, elas vão ter acesso a uma estrutura de berçário, de refeitório, inquidoteca, fraudário, lactário, amamentação, refeitório de bebês. Vai pegar crianças de 0 até 4 anos de idade. É um grande orgulho a gente poder, aqui nessa região, que as mães que trabalham ou moram aqui na região, vão poder amamentar seus filhos, seguir e ver que seus filhos vão receber uma grande quantidade, cinco refeições por dia, balanceado por um nutricionista. Vão ser estimulados por uma série de protocolos de estímulos que estão sendo cultivados pela SPDM há mais de cinco anos. Então, para nós, a SPDM, que estamos acostumados com serviços de saúde, nós estarmos caminhando no setor educacional, no setor de cuidados dessas crianças pequenas, nesses primeiros mil dias, que a gente sabe que são os mil dias que mais necessários os estímulos fundamentais para essas crianças. Então, é um orgulho para a SPDM, é um orgulho para todos nós, que nós podemos, há 90 anos do nosso aniversário, poder inaugurar uma qualidade de serviço dessa magnitude. Legenda Adriana Zanotto